O Outro Lado do Paraíso, últimas semanas. Não conselho, vai até a delegacia. Você deu queixa do desaparecimento, agora você dá queixa da morte no Mariano. Você ficou maluco, é? Você sabe que o Mariano fugiu pra se livrar da tua irmã. Agora você quer trair a polícia pra cá? Mas você devia ser a mais interessada em achar o Mariano. Ou você sabe de alguma coisa e quer manter em segredo. Hoje, O Outro Lado do Paraíso. O Outro Lado